No caso, é o primeiro, ele vai ler a correspondência, tá? Convido o deputado Elismar Prado, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 19ª reunião especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 28 de agosto de 2023, destinada à entrega ao senhor Jair Messias Bolsonaro, de placa alusiva ao título de cidadania honorária do Estado de Minas Gerais, presidência, deputado Tadeus Martins Leite. Às 17h05, a presidência declara aberta a reunião. O presidente, nos termos do paráfroco segundo, artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesas, excelente senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, no período de 2019 a 2022, Romeu Zema Neto, governador do Estado, deputado federal Domingos Sávio, representando a Câmara dos Deputados, general Braga Neto, ministro da Casa Civil do Brasil, no período de 2020 a 2021, deputado Coronel Sandro, autor do requerimento de concessão do título de cidadania honorária, registrada a presença de convidados, da oficina nacional e, a seguir, faz uso da palavra, deputado Coronel Sandro, senhor Jair Messias Bolsonaro, e, após a entrega de placa, ao governador, ato contínuo, o presidente agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião, devolvo a palavra à presidenta. Obrigada, deputada Nismar Prado. Em discussão, a ata, não havendo quem souberá que se manifeste. Presidente. Doa por aprovada. Doa por aprovada. Pede para ler, presidente. Sem problema, então. Eu ia limpar o microfone aqui durante a ata. Vamos lá. Vou pegar o queijo da tabela. Com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes para proceder à leitura da correspondência. Deputado Carlos Arantes para fazer a leitura da correspondência. A leitura da tabela. A leitura da tabela. 1 de 2023, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativo ao ICMS, celebrada no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem número 53, 2023. Encaminhando a indicação número 1 de 2023, do nome do senhor Antônio Carlos Arantes do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, e Dene. Mensagem número 54, de 2023, encaminhando a indicação número 2023, do nome da senhora Maria Amélia Matos Vinhas, para o cargo de diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta, IEF. Mensagem número 55, de 2023, encaminhando a indicação número 3, de 2023, do nome do senhor Marcel Fonseca, para o cargo de diretor do Instituto Mineiro das Águas, IGA. Mensagem número 56, de 2023, encaminhando a indicação número 4.023, do nome do senhor Renato Teixeira Brandão, para o cargo de presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM. Mensagem número 57, de 2023, encaminhando o projeto de lei número 1.295, de 2023, que altera a lei número 6.763, de 2026, de dezembro de 1975, e consolida a revisão tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Mensagem de 58, de 2023, encaminhando a indicação número 5, de 2023, do nome do senhor Frederico Correia Lima de Carvalho, para o cargo de presidente da Fundação Educacional Caio Martins Fucã. Mensagem número 59, de 2023, encaminhando a indicação número 6, de 2023, do nome do senhor Elger Marra Lopes, para o cargo de presidente da Fundação João Pinheiro. Mensagem número 60, de 2023, encaminhando a indicação número 7, de 2023, do nome do senhor Rona Edgardo dos Santos Moreira, para o cargo de diretor-geral da bateria do Estado de Minas Gerais, Leng. Mensagem número 61, de 2023, encaminhando a indicação número 8, de 2023, do nome do senhor Rodrigo Rodrigues Tavares, para o cargo de diretor-geral do Departamento de Estradas Rodais, de Minas Gerais, DRMG. Mensagem número 62, de 2023, encaminhando a indicação número 9, de 2023, do nome do senhor Felipe José Fonseca, Tietê, para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias Funed. Mensagem número 63, de 2023, encaminhando a indicação número 10, de 2023, do nome do senhor Antônio Carlos de Moraes, para o cargo de diretor-geral do Instituto Mineiro de Acupecuária, IMA. Mensagem número 64, de 2023, encaminhando a indicação número 11, de 2023, do nome do senhor Jefferson, da Fonseca Coutinho, para o cargo de presidente da Fundação Earte de Ouro Preto, FAOP. Mensagem número 65, de 2023, encaminhando a indicação número 12, do nome do senhor Vicente Tarleiro Ferreira Alves, para presidente da Fundação Helena Antipof, FHA. São essas as correspondências, senhora presidente. Obrigada, deputado Arantes. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Mas antes dessa fase, a presidência solicita um minuto de silêncio, em memória, a vida da irmã Neuza, uma pessoa comprometida com a comissão dos pescadores e pescadoras, na luta pela justiça social, que partiu na última sexta-feira. Aos familiares da irmã Neuza, o nosso abraço e afeto a seus pais, uma jovem que brevemente passou por aqui, mas fez muita diferença entre o nosso povo pobre, a congregação da Divina Providência, que também perdeu uma grande mulher com um grande legado para o nosso povo mais pobre. Por favor, com a palavra também o deputado Leleco. Presidente, nós nos somamos por este pedido de silêncio, em nome da história e do testemunho da irmã Neuza Francisca, que nos deixou no dia 25 de outubro de 2023. Ela que durante 13 anos atuou no Conselho de Pastoral dos Pescadores, conforme dito por vossa excelência, na Secretaria Executiva da Pastoral, nesta região importante também, trabalhando sempre ao lado, junto com o Sem Terra. A Pastoral da Criança, sem dúvida, também pôde promover, junto com a nossa querida irmã Neuza Francisca, um belo testemunho do próprio Cristo. Em razão desta mulher simples que viveu o testemunho do Evangelho, no serviço dos mais pobres e necessitados. Mas eu quero somar esse pedido aos também servos de Deus, que no último dia 27, completaram. Dom Helder Câmara, falecido em 1999, 27 de agosto. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, falecido em 27 de agosto de 2006. E do nosso bispo, arcebispo Dom José Maria Pires, o Dom Zumbi, também falecido em 27 de agosto. Agosto foi o mês que os nossos mártires, junto com a irmã, também puderam se despedir fisicamente do mundo, mas deixaram o legado de luta, assim como foi Dom Pedro Casaldália. Então me somo a este pedido, presidenta Leninha, para que possamos prestar essa homenagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigada, deputado Leleco. É regimental, passamos um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Com a palavra o deputado Roberto Andrade para a questão de ordem. A cara da presidenta Leninha, deputados, deputadas, eu queria aqui deixar registrado a indicação do desembargador José Afrano Vilela, que entrou na lista quádrupla para o Superior Tribunal de Justiça. O deputado José Afrano Vilela é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um mineiro, presidente da Leninha, que está disputando a vaga no STJ. E nós, como mineiros, como a Assembleia Mineira, temos que nos unir forças com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a Amagens, que já manifestou o seu apoio ao governo federal, para nomeação do desembargador Afrano Vilela, que é um homem culto, um juiz competente, que tem tudo para brilhar naquela corte. Ele foi... São quatro desembargadores que estão disputando duas vagas. E ele foi o mais votado no pleno do STJ para essa indicação. A Assembleia, já por iniciativa do nosso presidente Tadeu, já fez uma manifestação, que está colhendo a assinatura de todos os deputados para encaminhar esse pedido, dessa manifestação da Assembleia de Minas, para a nomeação do desembargador Afrano. Então, eu gostaria, inclusive, de pedir aos deputados e deputadas que ainda não assinaram essa manifestação de apoio, encabeçada pelo nosso presidente Tadeus Martins, desde que o faça, para que a gente, se a gente conseguir, que os 77 deputados manifestassem apoio ao nosso conterrâneo, ao desembargador Afrano Vilela, para compor os quadros do STJ, será mais um mineiro que estará honrando o nome de Minas Gerais no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E ele tem todas as credenciais para estar lá, cumprindo este papel tão importante de justiça em Minas Gerais. E fazer um registro, presidente da Leninha, que foi graças ao mineiro que ocupa hoje o STJ, o deputado Noronha, que nós conseguimos que Minas Gerais tivesse o TRF-6, que, graças a isso, hoje nós temos a segunda instância da Justiça Federal em Minas Gerais. Isso facilitou muito a vida dos mineiros que dependem da Justiça Federal. Nós fizemos, na época, a Assembleia Legislativa, fez a sua manifestação de apoio a este tribunal, e estivemos lá em Brasília. Eu, o deputado Ulisses Gomes, o deputado Dalmo Ribeiro, o deputado José Reis, com o presidente do STJ, na época, o deputado ministro Noronha, manifestamos o nosso apoio. O presidente Agustin, na época, nós fizemos uma carta de Minas Gerais de apoio à criação do Tribunal do TRF-6 em Minas Gerais. Mas foi graças a termos o mineiro, que fazia parte do STJ, que foi criado aqui em Minas Gerais, o TRF-6, que tem sido tão útil para dar celeridade às causas da Justiça Federal aqui no Estado de Minas Gerais. Então, é muito importante para os mineiros, nós temos mais um mineiro lá no STJ. E o desembargador Afrano e Vilela têm todas as condições de representar muito bem, de fazer justiça naquele tribunal. Então, eu faço não só essa manifestação desse registro do nome da Alice do Arte, José Afrano de Vilela, que foi o mais votado entre os quatro indicados, de lá serão dois nomes, como também apelo aos nossos colegas que assinem esse documento encabeçado pelo nosso presidente, Tadeu Martins. Muito obrigado, presidente Elenino. Obrigada, deputado Roberto. Roberto, com a palavra para o pronunciamento, a deputada Maria Clara Marra. Obrigado. 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 Só assim se minha presidenta mandar. Boa tarde a todos. Em nome da nossa presidente Leninha, cumprimento todos os demais deputados, colegas parlamentares. Gostaria de fazer um pronunciamento aqui, muito breve, no sentido de relembrar a visita do governador Romeu Zema no final da tarde de ontem. E dizer que ontem nós estávamos tratando de um assunto muito interessante, muito pertinente para o povo mineiro. Nós falávamos, como falamos, por mais de oito horas num debate público promovido pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, sobre as nossas rodovias, sobre a situação calamitosa que nós temos enfrentado diuturnamente. Vocês que são deputados, nós sabemos da dificuldade de circular, de exercer a nossa profissão, que requer deslocamento com segurança, usando dessas veias que oxigenam o nosso Estado e que, infelizmente, não nos oferecem a menor condição de trafegabilidade. Quando eu falo aqui, eu falo enquanto cidadã e deputada Macaé. Para nós é uma tristeza muito grande chegar nessa comissão. Ontem nós ficamos prestigiados com a presença, o secretário Pedro Bruno esteve lá conosco, falou que até o final desse ano vai ser investido mais de um milhão e meio até o final do ano para a recuperação da nossa malha. Tem um projeto que nos permite concluir que até o final de 2026 nós vamos ter mais investimento para, finalmente, recuperar a qualidade das nossas rodovias. Mas é extremamente questionável essa informação. A gente reconhece o esforço do nosso secretário, esteve comigo em patrocínio, esteve com o deputado Bosco em Araxá, esteve com o deputado Leonid em Uberlândia, promovendo esse movimento de ampla escuta. Mas nós temos padecido pela infeliz e pela infeliz celebração de contratos de concessão ainda no final de 2020. Eu mesma, na minha cidade de patrocínio, estou vivendo um imbróglio no que diz respeito à 365, trecho que foi estadualizado, é uma BR, saiu da competência do governo federal, passou para a competência do governo do Estado, como já não bastasse a extensa malha de MGs que nós temos, passou a ser cargo do Estado, enfim, foi estadualizada, foi alvo de um processo de concessão nada dialógico. Sequer nós tivemos a presença do secretário na época em patrocínio para promover uma audiência pública, para que fossem ouvidos os prefeitos, as lideranças, enfim, os cidadãos que hoje precisam dessa rodovia e na mesma época também. Então, esse movimento que nós temos feito é no sentido de resgatar esse diálogo. E ontem nós tivemos excelente notícia, foi editado e publicado pelo ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, a portaria 848. Essa portaria, ela prevê a remodelagem e a repactuação dos contratos com as concessionárias. Passa de hora que Minas Gerais tem uma agência referência focada na regulação desses contratos e na fiscalização dessas concessionárias. Aqui eu falava do imbróglio da questão do lote primeiro da 365, das rodovias do Triângulo, mas, da mesma forma, nós tivemos diversos problemas com as concessionárias e com a concessionária, em especial, responsável pela recuperação da 462, rodovia que vai para Perdizes. Se não fosse a atuação parlamentar, e aqui eu não vou ser hipócrita de dizer que foi só o movimento que eu abracei, muito pelo contrário, deputados também da região, vereadores, prefeitos, se imbuíram deste movimento, mas se não fosse essa atuação nossa, a concessionária estaria colocando um asfalto de má qualidade para a recuperação e nessa questão do revestimento, do reperfilamento asfáltico. Então, se a gente não consegue confiar numa própria agência governamental para fiscalização do serviço público, em quem nós confiaremos? Então, a gente vem aqui trazer esse apelo ao governador Romeu Zema, que estreite esse diálogo com a Casa, mas também com as lideranças lá na ponta, com os nossos prefeitos, com os nossos vereadores, com as pessoas que precisam das visitas, não somente do nosso secretário, Pedro Bruno, que é muito solícito, sim, que vem prezando por essa construção de soluções concessuais, mas também das concessionárias que são responsáveis pela garantia desse serviço. Ainda nesse sentido, num tom de indignação, eu sou obrigada a assumir um governador que prima pela valorização das regiões ricas do Brasil, faz questão de colocar isso num cenário midiático, por que não valorizar uma região que tanto significa para o Estado de Minas Gerais, que é o Alto Paranaíba, que é o Triângulo Mineiro? E eu falo isso porque o lote primeiro das concessões das rodovias do Triângulo foi um lote superavitário, e esse recurso arrecadado vai ser direcionado para o lote das concessões das rodovias do Sul de Minas. Poxa vida, no Triângulo Mineiro nós temos as cidades que capitaneiam a produção de café, a produção de soja, a produção de milho, de trigo, enfim, esse diálogo não foi construído, mas felizmente essa portaria nos permite a elaboração dessas soluções. Acho que passa de hora de a gente falar de alternativas mais inteligentes para a recuperação das nossas rodovias. Se a gente está num Estado que tem a maior malha rodoviária do país, com mais de 20 mil quilômetros a cargo do Estado, mais de 200 mil quilômetros a cargo das nossas prefeituras em estradas vicinais, enfim, num Estado que significa tanto, não só para quem está aqui na metrópole, mas também que sangra no meio rural, nós precisamos muito falar deste novo modelo, dessas novas implementações de tecnologias. Quando eu falo disso, a gente teve no debate de ontem um modelo extremamente interessante de free flow. é um tipo que onera o motorista em função da quilometragem rodada. Então, ele promove uma redistribuição mais eficiente daquilo, deputado Leleco, exatamente, mais justa. E também, utilizando essa palavra, nós temos a perspectiva da tarifa justa, que é a cobrança da tarifa de pedágio a partir do momento em que é concluída a obra de duplicação, e não antes. Afinal de contas, por que você vai ser onerado antes de poder fruir daquele benefício? Enfim, tendo em vista essa portaria que foi recentemente editada, mas, óbvio, não aqui me escapando e não me furtando da necessidade da manutenção, da segurança jurídica, dos contratos que devem ser celebrados com as concessionárias, óbvio que aqui a gente não está falando em penalizar a concessionária, muito pelo contrário, nós estamos falando aqui da construção deste diálogo que vai beneficiar todos os cidadãos, aqueles que são responsáveis pela prestação do serviço e aqueles que dependem de um serviço bem prestado. Então, nesse sentido, a gente vem fazer essa manifestação. Uma parte? A parte é o deputado Bosco. Deputada Maria Clara, primeiro, cumprimentá-la pelo assunto, pela pauta que você traz à tribuna na tarde de hoje, assunto que foi debatido amplamente ontem na Casa, através da comissão a qual você faz parte. É, de fato, um assunto extremamente importante poder falar das nossas rodovias. Não só as nossas rodovias de jurisdição estadual, mas também, é claro, as nossas rodovias de responsabilidade do governo federal, rodovias que traçam o nosso Estado, de leste a sul, de sul ao norte, e rodovias que são utilizadas diariamente para o escoamento da produção. E nós sabemos que as rodovias que a V. Exª citou aqui são realmente verdadeiros corredores de escoamento de produção no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro. Então, portanto, é que nós estamos aí nessa ação conjunta com você, com os demais deputados, com essa Casa, com o governador do Estado, com a CEINFRA, liderada pelo secretário Pedro Bruno, e toda a sua equipe, que não tem medido esforço para poder fazer o levantamento dos projetos para a recuperação dessas rodovias. E, claro, sempre com o apoio e a parceria do DR, que tem sido extremamente importante, quero aqui até cumprimentar o diretor Rodrigo Tavares, que tem nos atendido muito bem, não só a mim, mas todos os parlamentares desta Casa. E, quando você fala da MGC 462, que liga patrocínio Perdizes, e passa de Perdizes, que vai até a 262, já fazendo um link ali daquela região do Triângulo Mineiro até com o Estado de São Paulo. Então, é, de fato, uma rodovia muito importante que passou por uma concessão e cuja concessionária já está fazendo essa recuperação. A expectativa é que a concessionária faça, de fato, um trabalho, um serviço à altura daquilo que realmente é necessário e duradouro, porque já passou-se o tempo de jogar-se sal em carne podre, que é o governo investir muito recurso e fazer um serviço meia-boca e não duradouro, e quem paga a conta é o contribuinte. Diferentemente do atual governo, que a gente sabe que está primando para recuperar as rodovias, mas, sobretudo, com qualidade, da forma que já está acontecendo. Mas gostaria, Maria Clara, de aproveitar essa oportunidade para aqui chamar a atenção, neste momento que nós estamos vivenciando agora, em todo o Estado de Minas Gerais, não só aqui, mas no Brasil inteiro, que é a questão das queimadas. Lamentavelmente, ao andar, passar pelas rodovias de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, Alto Paraná, enfim, em todos os cantos, nós estamos nos deparando com queimadas, e queimadas que têm trazido aí um prejuízo muito grande, e além dos acidentes, porque, quando há queimada nas margens das rodovias, aquilo, a fumaça toma conta da pista e acaba acarretando aí em acidentes. E, quando não, esse fogo também passa para as propriedades privadas, ou seja, para as fazendas, para as lavouras, e aí causa um prejuízo grande. E é por isso que eu gostaria aqui, nessa oportunidade, de te agradecer, que, como presidente da Comissão de Transporte, onde o nosso projeto, o nosso PL 785, passou para apreciação em segundo turno, foi aprovado, já está pronto para vir para a plenária para segundo turno, que é o projeto que prevê a cessão dessa faixa de domínio sobre a jurisdição do Estado para os produtores rurais confrontantes com essas áreas. Ou seja, nós temos áreas nas margens das rodovias, que são as áreas de domínios, essas áreas que são áreas extremamente produtivas, importantes, que poderão estar produzindo lavouras brancas e produzindo grãos, e lavouras brancas, que eu faço a referência, são aquelas lavouras que são plantadas e, em um curto espaço de tempo, já estão produzindo, já estão sendo colhidas, que não vão trazer nenhum entrave para o Estado e, sobretudo, para a utilização dessas rodovias. Então, esse projeto prevê isso, fazer com que essas áreas possam oferecer oportunidade de produzir ainda mais, gerando mais economia, gerando mais empregos, e, sobretudo, serão esses produtores que serão parceiros do governo em poder ajudar a cuidar dessas margens, combatendo, assim, a questão de queimadas. Essas queimadas estão inesperadas que vêm e nós não temos estrutura de Estado, de compomber para poder apagar, combater esses incêndios. Então, acho que esse momento é muito propício para a gente debater esse projeto e aprovar esse projeto e dar essa condição para o governo, através da CENINFRA, de fazer a cessão dessas áreas. Já existem, em algumas regiões do Estado, que alguns produtores rurais utilizam dessas áreas, e muito bem utilizadas, produzindo, cuidando dessas áreas, mas de forma extraoficial, não tem nada oficial. E tem outros que poderiam estar utilizando, não utilizam, porque o DR e a CENINFRA não têm um mecanismo legal para fazer essa cessão. Então, com esse projeto, nós vamos criar essa oportunidade para que os nossos produtores rurais possam utilizar essas áreas, produzindo mais e ajudando o Estado a cuidar das margens dessas rodovias. Então, muito obrigado pelo seu parecer favorável em segundo turno desse projeto, e espero e peço à mesa diretora que possa o colocar o mais rápido possível na pauta para a gente apreciar em segundo turno. Obrigada, deputado Boço. Corroboro todas as suas considerações, tive a honra de ser relatora desse projeto, projeto muito oportuno para o momento em que nós estamos vivendo. Momento em que a gente observa um crescente aumento nos casos de queimadas à beira das rodovias. Esse projeto prevê a cessão das faixas de domínio para o plantio dessas lavouras temporárias. Tenho certeza que vai beneficiar muito, não só a nossa região, como todo o Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputado Bosco. E ainda corroborando as suas afirmações, sou obrigada aqui a falar de que essas concessões rodoviárias, há quem diga que foram formatadas dentro daquilo que se chamou de, entre aspas, melhor projeto executivo. Eu quero ver quem vai defender isso quando a gente tiver que pagar pedágios com tarifa e superior a R$ 11,00 em rodovias que ainda não tiveram o investimento e o revestimento desses valores para o cidadão mineiro. Bom, os trechos estadualizados aqui, não vou mais me delongar sobre a pauta de rodovias, meu tempo está escasso, mas eu vou aproveitar esse último minuto para prestar minha solidariedade à deputada Lohana. Não está presente aqui hoje no plenário, mas eu gostaria de deixar aqui registrado Macaia Varissa, a nossa líder da bancada feminina. Eu, enquanto vice-líder, divido essa posição com a deputada Lohana e gostaria de dizer que a violência política, se ela nos atinge de forma tão veemente como atingiu a deputada Lohana, a deputada Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, a deputada Andréa de Jesus, enfim, imagina como não são violentadas as mulheres em termos psicológicos, físicos, financeiros, emocionais, mentais, as mulheres que não têm visibilidade. Então, a nós, cabe falar aqui e nos posicionarmos contra, inclusive, apelarmos para incluirmos essa pauta também para os parlamentares que são homens e que eu falo, mais uma vez, volto a fazer esse apelo, Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres nessa casa aqui não conta com um parlamentar homem. Acho que isso é sintomático de uma sociedade que tem restringido muito esse debate. Então, fico aqui as minhas colocações. Muito obrigada, presidente. Mais uma vez, agradecer. Muito obrigada. Obrigada, deputada Maria Clara Marra. Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva. Senhora Presidente, nobres, colegas, deputados e deputadas que compõem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu venho hoje a esta tribuna trazer três assuntos que eu julgo muito importante e que o sentimento que eu tenho alimentado a cada dia é realmente um sentimento de desconsideração ou até mesmo de desprezo por parte de alguns órgãos, de algumas secretarias do governo do Estado. O deputado estadual que percorre o Estado de Minas Gerais, que está presente em suas bases, que dialoga constantemente com a população, com a sociedade civil organizada, com as entidades representativas, com o terceiro setor, ele busca trazer para a Assembleia essa experiência, fruto deste diálogo, para que a gente possa aqui produzir o aperfeiçoamento das políticas públicas. É esse o nosso papel fundamental. ouvir atentamente as palavras da colega deputada Maria Clara, que muito bem expôs aqui, e o sentimento que eu percebo é um sentimento que vem tomando conta desta Casa. É o sentimento de um governo que parece que não quer ouvir o Legislativo, que desconsidera a atuação parlamentar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E isso tem sido uma constante. Não é uma, duas, três vezes que a gente está assistindo isso aqui nessa Casa. E eu vou dizer mais, eu não sou deputado que quero ser protagonista ou aparecer em fotografia, não. Eu sou um deputado que tento a cada dia estabelecer um diálogo, colaborar, fazer algo que seja construtivo e que traga melhoria para o nosso Estado. E hoje eu venho aqui mencionar três ações, três situações que está com total desprezo por parte do governo de Minas Gerais. E são ações graves, sérias, que vão mudar a vida das pessoas. A primeira, nós temos uma lei estadual, e aí eu estou dizendo de lei estadual, de 2014, de autoria do saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro, que desde quando entrei nesta casa, falei que nós teríamos a alegria de colocar esta lei em vigor. E olha o que nós estamos dizendo aqui, senhora presidente, de cumprimento de lei. Imagina se o cidadão de Minas Gerais não cumpre uma lei do Estado, não cumpre as suas obrigações legais, mas pelo que eu tenho visto no próximo ano, deputado Noraldino, provavelmente essa lei vai completar dez anos de não cumprimento. Mas que lei é essa? Essa é uma lei aqui de garantia de acessibilidade. O deputado Luiz Humberto Carneiro, com sua experiência, sensibilidade, fez tramitar nesta casa e aprovou em 2014 uma lei que determina que o Estado promova os processos de habilitação para veículo das pessoas com deficiência na forma regionalizada, aproveitando as rispes por todo o Estado para que a gente possa fazer com que aquelas pessoas que mais dificuldade têm de mobilidade possam ter um acesso mais próximo, mais acessível. Isso é muito simples para demorar quase 10 anos e eu já conversei no Detran, no chefe de Polícia Civil, com a Secretaria de Planejamento e mais do que isso, em 2021, o próprio governador do Estado, em visita à nossa querida cidade de Uberlândia, nós nos reunimos com várias entidades que representam a causa da pessoa com deficiência e externamos naquele momento as dificuldades. A dificuldade de que cada pessoa com toda essa situação de maior dificuldade na mobilização tem que se deslocar de todos os cantos de Minas Gerais para poder submeter ao processo de habilitação aqui em Belo Horizonte. Olha o que nós estamos vivendo. quem não tem dificuldade realiza o seu processo em várias cidades, por todo o Estado de Minas Gerais, mas uma lei estadual não é cumprida. E aí eu pergunto, o governador disse na entrevista, nós, deputados, não gostamos de bons projetos? Nós, deputados, não queremos colaborar e encaminhar ao governo situações que possam dar solução e melhorar efetivamente a vida das pessoas? Esse é o primeiro ponto. Segundo, segundo ponto, me reuni em abril desse ano com o secretário de Saúde, depois de ter percorrido uma reunião na Regional de Saúde em Uberaba, procurei a prefeita de Uberaba que atenciosamente nos recebeu para tratarmos ali das filas de esperas das cirurgias eletivas da região do Triângulo Norte, Triângulo Sul e Triângulo Norte. Fizemos reuniões com os secretários de Saúde, elaboramos e levantamos todas as demandas necessárias para que a gente possa acabar de vez com as filas das cirurgias eletivas das duas regiões, Triângulo Sul e Triângulo Norte. Apresentamos todo um material de estudo para podermos viabilizar, inclusive, os recursos através do governo federal. E ficamos aguardando até hoje apenas a orientação técnica para onde que os recursos têm que ser encaminhados, para qual hospital que pode realizar determinada cirurgia, para qual cidade, como que nós vamos fazer isso em sintonia técnica com a Secretaria de Estado de Saúde. Mas, até hoje, nós estamos aqui aguardando a devida resposta. Esse projeto também não é importante acabar com as filas de cirurgias eletivas numa parte significativa do Estado. Isso também não importa para o governo do Estado? Isso não é querer ser protagonista de nada. Isso não é querer aparecer em fotografia em momento algum. Isso é querer, na prática, dar solução efetiva para os problemas de cada cidadão do nosso Estado. Terceiro ponto, que também não é de hoje, é antigo. Na minha cidade natal, na cidade frutal, nós temos lá as obras inacabadas do antigo Hidroex. E eu não quero aqui entrar em nenhum mérito em relação aos projetos que foram idealizados, executados ou não executados. mas nós tivemos à época mais de 300 milhões de reais investidos nesse projeto. E eu convido os deputados aqui a visitarem essas obras que estão lá abandonadas, inacabadas. São alojamentos que poderiam servir aos estudantes, são prédios que podem servir a laboratórios, são prédios que podem servir para ampliação do trabalho da UENG, porque todos eles ficam no complexo da UENG em Frutal. E não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu estive batendo na porta do governo para buscar uma solução. Mas fiz mais do que isso. Da mesma forma, no processo de diálogo, eu estive reunido com a direção local da UENG em Frutal, ouvindo, ponderando, sabendo as perspectivas, o destino e o caminho que nós poderíamos adotar. Me reuni com a direção da UENG aqui em Belo Horizonte, me reuni com o Poder Judiciário e o Ministério Público na cidade de Frutal, que já tem em conta e já estão destinando os recursos que vieram de um acordo de leniência para que essas obras possam ser finalizadas. E sabe qual que é a resposta que a gente tem? nenhuma, nenhuma. Será que é esse o governo da eficiência? Permite uma parte, deputado Arnaldo. Concedo uma parte ao nobre deputado Arnaldo. Eu agradeço a sua parte, deputado Arnaldo. Eu tenho, escutei atentamente as palavras pronunciadas por vossa excelência. E eu queria primeiro dizer que nós, parlamentares dessa casa, eu tenho ouvido de todos os parlamentares com quem eu converso, da sua prestreza, da sua disponibilidade e do seu respeito para o comandato de todos os deputados, independente de bloco, independente de partido, presidindo a CCJ. Quero parabenizar a vossa excelência pela coerência, pelo respeito e pela dignidade que vossa excelência tem tratado todos os pares. E tem sido motivo de alerta para todos os parlamentares. Eu venho conversando com um, com outro, e vai falar, olha, como é que a CCJ está sendo, como é que é acessível. E aí, vossa excelência sobe na tribuna para fazer um discurso desse. Eu queria dizer a vossa excelência, deputado Arnaldo, que vossa excelência goza de todas as prerrogativas para usar esse microfone e para fazer justiça e para usar a palavra justiça. Eu acho que algumas palavras perderam o sentido que é a palavra de respeito, a palavra dignidade e a palavra credibilidade. Credibilidade não se fala, não se constrói com palavras, mas com ações, com exemplos. E eu acho que vossa excelência traz um alerta nessa tribuna e traz um desabafo que grande parte dos parlamentares que aqui se encontram tem vontade de falar. Então, vossa excelência me representa em todas as falas que vossa excelência está pronunciando no dia de hoje. Agradeço as palavras, deputado Noraldino, sabe muito bem da minha admiração pelo seu trabalho, pela forma exemplar que tem conduzido o seu mandato aqui na Assembleia de Minas e agradeço muito as palavras e dizer que na CCJ nós temos feito um trabalho coletivamente com todos os nossos colegas parlamentares que integram a CCJ e que tem de forma muito ativa colaborado para que os trabalhos tenham desempenhado da melhor forma possível. Concedo a parte ao deputado doutor Jean Freire. Caro deputado, primeiro eu gostaria de cumprimentar o deputado Arnaldo pelo seu trabalho, como o colega disse na CCJ, cumprimentá-lo também pela fala que está fazendo aí nessa tribuna. eu mesmo tenho projeto de lei tratando sobre a fila do SUS que está aí há tempo. E você fala de projetos que estão em espera, de leis que estão em espera. E me permite entrar na sua fala para falar de espera. Nós estamos aqui hoje, tivemos audiência pública em julho com servidores do meio ambiente que estão aqui hoje nessa casa, também aqui e lá fora para tratar sobre a questão do reajuste deles, que desde 2016 esperam. E eu falo isso com muita tranquilidade porque esperaram dois anos do outro governo, quatro anos do que passou agora e até agora esperam. E agora, por último, descumprindo uma ordem judicial, o governador não obedeceu o prazo que era até dia 26 do sete para formar um grupo de trabalho para que pudesse dialogar, para que pudesse fazer por esses servidores do meio ambiente que tanto fazem por esse Estado. Sabe aquela história do filme No Alto da Compadecida que João Grilo e Chicó falam, deputado Leleco, na hora de trabalhar numa padaria que iam contratar um para fazer o serviço o trabalho de dois e ganhar por meio? É assim os servidores do meio ambiente. São poucos trabalhando que fazem o serviço de muitos e recebem pouco, pouco, pouco. É um absurdo isso. Por isso, eu quero aqui parabenizá-los, os servidores do Sindicema, do Sindicema que estão aqui hoje nessa Casa para que faça cumprir esses prazos. Até hoje o governador não mandou um projeto. Eu e a deputada Lohana protocolamos um projeto autorizativo para que possa conceder o reajuste salarial desses servidores. Muito obrigado, deputado. Agradeço o APARTE, parabéns nisso também ao doutor Jean Freire, colega de CCJ, que tem nos ajudado e colaborado muito com o trabalho naquela comissão. Para finalizar, senhora presidente, nosso tempo já está acabando, mas dizer que eu venho aqui com muita tranquilidade. Tranquilidade porque sempre busquei o diálogo, sempre busquei o equilíbrio, sempre procurei ajudar o governo da melhor forma possível, mas o sentimento que eu tenho aqui é um sentimento que muitos colegas também têm externado. Nós precisamos mudar essa forma de relacionamento. A Assembleia está aqui, é um poder independente que precisa ser respeitado e, acima de tudo, ser ouvido. Muito obrigado. Obrigada, deputado Arnaldo. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. deputado Cristiano, eu queria que o senhor pudesse me conceder uma parte aí de cima. Fique à vontade, deputado. deputado Cristiano, deputados aqui da Assembleia, sem o risco de ser aqui uma ofensa aos deputados anteriormente que falaram, gostaria de promover uma higienização deste microfone tão importante, cujas palavras são de vida, mas que ontem foram infectados pela boca imunda, suja, daquele que promoveu morte no Brasil. Então, gostaria de pedir que pudesse higienizá-lo para o senhor. as palavras do senhor possam ecoar daqui sem ser contaminadas por aquele que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil que roubou e que levou a dignidade de um presidente da República para o lixo depois de roubar tanta joia. Muito obrigado, deputado Cristiano. Agora o senhor vai ter condições de fazer a fala com tranquilidade. Agradeço, deputado Leleco, pela gentileza de cuidar aqui da condição sanitária desse púlpito. porque realmente a Assembleia Legislativa ontem de certa forma foi contaminada. Mas o parlamento mineiro ele é forte, ele sobrevive a essas questões. Inclusive, deputado Leleco, eu quando vim aqui para a Assembleia parei no caminho com um conhecido e ele falou se deputado você está indo para a Assembleia? Estou sim, estou indo. Olha, você dá uma olhada para ver se aquele brasão dourado que fica lá perto da mesa, se ele está lá por ser dourado podia achar que é ouro e joia e alguém poderia ter levado, mas parece que o brasão dourado aqui permanece em segurança. Não é de ouro. Mas olha gente, quando a gente fala aqui sobre o evento que ocorreu aqui ontem, tirando a parte que as pessoas acabam de certa forma fazendo uma crítica, talvez até com alguma pitada de humor, mas o assunto ele é sério, porque Minas Gerais conceder título de cidadão a um sujeito que tanto fez mal ao Brasil e também a esse Estado é um absurdo. É um absurdo. Minas Gerais tem como cidadão pessoas de grande relevância de trabalho prestado para esse Estado e para esse país. A terra de Tiradentes, de Tancredo, de Guimarães Rosa e de tantos outros que tanto contribuíram com a construção do nosso Estado não tem a mínima condição de chamar de conterrâneo um sujeito que tanto fez mal para Minas Gerais. O governador fez questão de aqui dividir então o espaço, prestigiar, conceder uma honraria importante do povo mineiro a um sujeito que está neste momento vivendo uma séria investigação por corrupção. Uma investigação que aponta indícios fortes de que ele tenha participado em atos ilícitos relacionados à questão das joias que o Brasil inteiro tem acompanhado, eu não preciso explicar, ao Rolex, ao Rolex, relacionado ao dia 8 de janeiro, participação efetiva do Bolsonaro com o hacker. enfim, no momento que o sujeito está respondendo denúncias tão graves é o momento que o governador acha oportuno trazer esse sujeito para estar ao lado dele e conceder título de cidadão de Minas Gerais, Estado que o derrotou, porque Minas Gerais elegeu o presidente Lula e disse não para ele. Mas essa foi a escolha do governador. Tem um ditado popular que diz diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E Bolsonaro está, o Romeu Zema está demonstrando quem de fato ele é. Quer ser, pretende ser, talvez um Bolsonaro piorado de Minas Gerais. É impressionante como o governador tenta ser aquilo que o povo rejeita, que ele tenta ser aquilo que a sociedade disse não, que ele tenta ser aquilo que mesmo os seus eleitores agora, segundo as pesquisas, começam a dizer que o governo Lula está no caminho certo e são 22% e começa a abandonar um sujeito que começa a ter um derretimento do seu capital político, de qualquer restício que ainda atinge alguma reputação e o governador neste momento quer se aliar e quer se tornar a imagem de semelhança desse sujeito. O governador, então, homenageia aquele que permitiu que mais de 700 pessoas morressem nesse país. Uma das piores crises sanitárias, a pandemia, covid-19 e dentro desses mais 700 mil em Minas Gerais foram 65 mil mineiros. O governador Romeu Zema fez uma homenagem àquele que fez com que 65 mil dos nossos conterrâneos perdessem a vida por negligência do governo federal, por pura negligência, porque fazia apologias ideológicas sem fundamentação científica, quando ele mesmo e sua família teria sido vacinado, inclusive. ele homenageia e concede o título àquele que permitiu que 65 mil irmãos mineiros perdessem a sua vida pela covid-19. A resposta que o governador tem por essa negligência, por esse crime cometido, portanto, receber o nome de genocida, foi homenageá-lo como título de cidadão. Que as famílias dos mineiros que perderam a sua vida não nos ouçam, não nos representam. O deputado Arnaldo aqui lembrou, parlamentar, amigo nosso, deputado Leneco. Vossa Excelência não teve oportunidade de conviver, mas o homem de uma envergadura política importante não era do nosso partido, não era do nosso espectro ideológico, mas era um sujeito de decência e compromisso com o povo mineiro. Luiz Huberto Carneiro perdeu a vida por covid. Esse parlamento recebeu ontem um sujeito que é o responsável por tantas pessoas terem morrido, inclusive colegas desse parlamento. Cito Luiz Huberto Carneiro, Cito Pinduca, Cito Ivair Nogueira e outros que perderam a vida por causa da covid. E a resposta que o governador de Minas Gerais dá a isso tudo que aconteceu é homenagear a quem tem tanta responsabilidade com isso. Ele homenageia aquele que tirou, deputado Amacaé, 12 bilhões de reais dos cofres do Estado de Minas Gerais. E já viu o governador por várias vezes reclamar de dificuldade financeira pela queda da arrecadação do ICMS. E o que aconteceu? Vislumbrando as eleições, fazendo tudo que fosse possível para tentar garantir a sua reeleição, o presidente, então, inelegível hoje, tenta uma redução artificial dos combustíveis que a gente sabia que não se sustentaria, retirando dos estados e dos municípios dinheiro importante para cuidar da saúde, da educação, de obra e tudo mais. Foram 12 bilhões que esse sujeito tirou dos cofres de Minas Gerais. E já viu o governador reclamando na imprensa, reclamando em jornal. E o que o governador faz? Recebe esse sujeito aqui para lhe fazer homenagem, homenageia aquele que tirou dinheiro do povo de Minas Gerais. O governador recebe aqui aquele que estrangulou as nossas universidades que durante bom tempo não tinha recurso sequer para o custeio das suas atividades. Daquele que não entregou nenhuma obra estruturante para Minas Gerais. Pelo contrário, que esteve nesse estado com o governador fazendo o lançamento de pedra fundamental, pedra inaugural de obra de rodovia que depois ele próprio foi vetar o orçamento dos recursos dessa rodovia. Esse é o sujeito que muitos aqui acham que merecia receber o título de cidadão mineiro, muitos aqui têm orgulho de chamá-lo de conterrâneo. Eu não farei e não permito que eu faça aqueles que têm o mínimo de consciência política, consciência crítica, consciência cidadã. É uma vergonha para nós parlamentares que vivemos um momento tão trágico da história desse país e perdemos colegas aqui pela pandemia ver aqui um sujeito receber título de cidadão mineiro. Uma vergonha. Lamentável. Esse sujeito que vem aqui então receber título de cidadão mineiro, homenageado, prestigiado por Romeu Zema, é aquele do qual a família tem grande envolvimento com a milícia. As pessoas sabem o que é milícia e o que ela significou no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. É aquele que tem relações com os milicianos do qual os seus familiares já prestaram homenagem em casas legislativas no Rio de Janeiro. Olha, o ministro da Justiça, Flávio Dino, há poucos dias atrás esteve aqui em Minas Gerais. O ministro Flávio Dino esteve aqui para anunciar anunciar 62 viaturas para entregar para a segurança do Estado. O ministro Flávio Dino esteve aqui para entregar mais 67 pistolas, armas de fogo. Esteve aqui para inaugurar o hangar da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui para inaugurar o serviço aeromédico que vai ser feito com helicóptero e aeronave da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Flávio Dino esteve aqui para dizer para o Estado de Minas Gerais que serão mais de 70 milhões já imediatamente, curto prazo. O Estado, o governo do Estado vai receber 39 milhões. E onde estava o governador? Não estava lá. Não estava lá para receber recursos em nome do povo mineiro. Não estava lá para receber o ministro que veio anunciar recursos e investimentos na segurança pública. Mas se fez presente aqui para homenagear aquele que foi extremamente negligente, aquele que não viu Minas Gerais no seu horizonte, a não ser para poder vir aqui buscar e pedir votos. E por falar em Minas Gerais, o novo governo federal, o presidente Lula já anunciou, serão mais de 60 milhões de reais da retomada do novo PAC, do qual mais de 400 cidades mineiras serão beneficiadas com a retomada de obras importantes e início de obras que são fundamentais para o povo de Minas Gerais. Essa é a diferença. Por isso, eu peço escusa aos meus colegas pela minha indignação, porque ontem foi um dia lamentável na história do Parlamento de Minas Gerais. Lamentável. Estiveram presentes aqui, do lado de fora, centenas de populares que também não concordavam, que diziam que ele não representa, que Minas Gerais não deveria estar recebendo aqui, que não é bem-vindo aqui. Capital Belo Horizonte amanheceu com várias faixas penduradas nos viadutos, onde as pessoas alertavam, olha, cuidado, que tem ladrão de joia circulando em Minas Gerais. O governador tem tido uma habilidade incrível de colocar Minas Gerais a todo momento nas manchetes nacionais com as piores notícias possíveis. Aconteceu quando parafraseou Mussolini, aconteceu quando teve ato preconceituoso contra os nordestinos e acontece novamente quando traz aqui e vem e presta uma homenagem a esse sujeito que o Brasil tanto quer esquecer. Então, a minha fala no dia de hoje é para fazer esse registro, para dizer como deputado dessa Assembleia, falando em nome da grande maioria do povo mineiro, que foi a grande maioria que elegeu o presidente Lula, nós estamos dizendo não nos representa, não nos representa, não chamaremos esse sujeito de conterrâneo, não é nosso conterrâneo, não é conterrâneo de Tiradentes, não é conterrâneo de Bárbara Leodora dos Confidentes, não é conterrâneo de Tancredo, Juscelino Kubitschek, não é conterrâneo do povo de Minas Gerais, dos trabalhadores de Minas Gerais, não nos representa. E o governador marcou, marcou essa passagem pela política mineira com mais um ato vergonhoso do qual ele se alinha com aquilo que o povo mineiro e brasileiro quer esquecer. Presidenta, essas são as minhas palavras. Quero dizer que o presidente Lula, para encerrar, para que nem tudo seja de notícias ruins, porque o nosso trabalho, o trabalho do presidente Lula tem sido feito para que as notícias sejam as melhores possíveis, as melhores possíveis. O presidente Lula acaba de efetivar mais um compromisso que ele fez na campanha. O que o presidente Lula dizia? Que o salário mínimo voltaria a ter ganho real, que no governo deste inelegível não houve mais o ganho real, sequer, mal, mal, recomposição inflacionária. O presidente Lula assinou ontem a lei que garante a política do reajuste do salário mínimo com o ganho real. E também a isenção da faixa do imposto de renda para aqueles que recebem até R$ 2.640, porque caminha no cumprimento da proposta e da promessa de campanha de quem recebe R$ 5.000 e será isentado no imposto de renda. Esse sim recebe as nossas homenagens e esse sim que já recebeu dessa casa o título de cidadão mineiro, eu chamo com muito orgulho de companheiro e conterrâneo. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra o deputado Caporezo. Com a palavra o deputado Caporezo. Em sua ausência, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Boa tarde, presidente Leninha, deputada Macaé, deputado Elismar Prado e deputado Cristiano, que se fazem presentes aqui nesse plenário. tarde em que acabamos de ouvir aqui o pronunciamento do presidente do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, deputado Cristiano, que pôde aqui falar oficialmente em nome do Partido dos Trabalhadores sobre esta afronta. Olha, deputado Cristiano, ainda nessa semana, este que aqui esteve e que teve a recusa do presidente da Assembleia de descer para tirar foto, eu quero registrar. Nosso parabéns ao presidente Itadeu, que não se prestou ao ridículo papel de descer da cadeira dessa presidência para tirar foto com aquele que nessa semana estará em depoimento por mais um dos crimes que se somam em dezenas denunciado na Polícia Federal. E são muitos. Ele provavelmente vai visitar muito os tribunais, a Polícia Federal e terá um julgamento imparcial para que a resposta dada a ele para ir para a cadeia não seja contestada nem no Supremo Tribunal nem em lugar nenhum, nem em Haia. ele terá a sua prisão após a sua defesa, se é que ele tem. Acredito que não. Mas eu venho aqui também dizer, Presidenta Leninha, da importante manifestação do nosso povo civilizado. Nenhum de nós promoveu violência contra aquele que foi indicado por um deputado dessa casa, mas que, na verdade, cumpria, era uma homenagem dada por Zema. Não vamos aqui ficar cobrindo o fato com um pedido no meio do caminho. Quem concedeu o título de cidadania honorária a Bolsonaro foi o governador Zema que ontem subiu nessa tribuna envergonhado, tendo que explicar o porquê. Agora, a gente não viu resultado nenhum do porquê que Zema disse aqui. Disse que foi atendido em tudo pelo governo. que Zema fez pelo Estado de Minas Gerais, deputado Amacaé, a não ser dizer mentiras que é eficiente, quebrando a Semig, quebrando a Copasa, estradas esburacadas fazendo aniversário de dois, três, quatro, cinco, seis anos. Então, em que o ex-presidente que foi homenageado pelo atual governador tinha que ser apresentado aqui ontem? Nada. O que que o governo federal fez por Minas Gerais? Nada. Não fosse isto, poderia dizer aqui de alguma obra que eles fizeram juntos, a não ser juntar dinheiro em caixa e não permitir que os extratos venham para esta casa para que ele tentasse fazer uma adesão e mentindo para o governo atual para a adesão ao regime de recuperação fiscal, que todos aqui já denunciamos, sobretudo os deputados do bloco, é o regime de falência do serviço público, porque não há política pública sem servidor público. Então, Zema, desafio o governador Zema a demonstrar quais foram os pedidos que ele fez a Bolsonaro que foram atendidos para Minas Gerais. desafiamos Zema a comprovar aquilo que ele disse aqui ontem no plenário. Eu achei ele com uma cara tão envergonhada, o Zema estava com uma cara tão de sem vergonha aqui em cima desse plenário, que ele tentou justificar um título que ele em 2019, ainda, num tempo em que ele achava que aquela podridão daria certo à frente do governo em Minas Gerais, no Brasil, ele tentando justificar o porquê que naquela época ele podia ter sido verdadeiro deputado cristiano, poderia ter dito aqui, me enganei, estou arrependido, e infelizmente o deputado aqui foi mexer com esse trem e me fez passar essa vergonha de vir aqui na Assembleia para dar um título para este genocida genocida inelegível. Mas eu pensei bem, o Zema não pensa como eu penso, o Zema realmente estava aqui ontem verdadeiramente entregue àquilo que ele é, uma cópia mal feita de Bolsonaro. Zema é um xerox daqueles que estão no finalzinho do toner daquilo que foi Bolsonaro para o Brasil. E não precisa da oposição vir aqui em cima falar não, quem está dizendo isso são os deputados da base, como aqui ouvimos o deputado Arnaldo dizer que não consegue compreender como é que pode ser tão ruim, eu vou até falar com as letras R, U, I, M, Zema é ruim para caramba, eu não vou falar palavrão, prometi. Olha, veio aqui essa tribuna também cumprir um papel importante de trazer esse jornal da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, que eu quero dizer, concordo ipsis literis com o que trazem aqui de denúncia e a gente faz ecoar da Assembleia Legislativa esta denúncia grave de que a Vale, a Vale do Rio Doce, ela dá um calote no povo brasileiro, deputados e deputadas, a Vale não está negando, não é o imposto, ela está negando o pagamento do carro, para fazer uma comparação ao IPVA, quando você não paga o IPVA, você não pagou o imposto do carro, mas quando você não paga o carro, aí você está brincando, porque você não está aqui, nem proprietário e nem com a responsabilidade daquele veículo que tem em mãos. A Vale faz assim com os municípios, quando vende o nosso minério, quando exporta a nossa riqueza que é dom de Deus e não paga pelo minério que leva embora, porque a riqueza vai, a pobreza fica e o pobre continua sem dinheiro para a marmita. É isto, por isso, esta dívida de mais de 20 anos que a Vale tem com os municípios e eu quero aqui falar em alto e bom som os municípios mineiros de Barão de Cocás, a Vale deve 71 milhões 92 mil e 422 reais, em Belo Vale deve 15 milhões 100 mil 628, em Brumadinho deve 220 milhões Macaé, além de matar 270 pessoas, não reparar as vítimas, ainda deve 220 milhões em Brumadinho, em Canaã dos Carajás, em Capela, em Catalão, Catasaltas, Minas Gerais, em Congonhas 352 mil e eu vou falar de Mariana e de Ouro Preto, Mariana 173 milhões e Ouro Preto quase meio bilhão de reais devido a mais de 20 anos pela Vale, que não é mais do Rio Doce, que não é mais dos brasileiros e que colocou no bolso os bilhões de reais, 140 bilhões, 500 bilhões, 1 trilhão, somados os anos que a Vale vem levando a nossa riqueza, destruindo o patrimônio. O povo de Antônio Pereira, deputada Lenin e Macaé, está sob a poeira tóxica que não só vai para dentro do organismo, envenena, mata, mas que acaba com a dignidade da vida de muitos em Congonhas, em Antônio Pereira, em todos os lugares. Portanto, a Vale, além de assassina, ela rouba dos municípios aquilo que é a riqueza que ela leva e coloca no bolso os bilhões de reais. Não dá para viver com essa Vale, isso não dá. Eu quero ainda aproveitar esse momento de plenário para dizer da nossa visita em reunião hoje pela manhã com a defensora excelentíssima Raquel Gomes de Souza, que é da Defensoria Pública de Minas Gerais. Nós vamos pedir àquela defensora que nós pudéssemos ter para a comarca de Ouro Preto, assim como desejamos para todas as comarcas de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado. E ali, a gente, se pudesse pegar pelo menos o caso do patrimônio, o cidadão está sob um patrimônio municipal, sob a égide de um patrimônio estadual, sob a égide de um patrimônio nacional e mundial, onde as legislações não permitem que a pessoa se defenda ou que tenha direito a um defensor, defensora pública, porque SEMA destruiu, desmanchou a carreira pública dos defensores. E é por isso que nós fomos ali suplicar para que fosse orientado, destinado um servidor para que a Defensoria Pública atendesse e que atenda o mais rápido possível a comarca de Ouro Preto, ali tendo Mariana e Tabirito, todos podendo recorrer à Defensoria para buscar os seus direitos. Recebemos ali a notícia boa de que há uma previsão para que, no máximo, na entrada do ano de 2024, se tenha uma Defensoria Pública estadual em Ouro Preto. por isso, nós estamos aqui enquanto parlamentar também suplicando para que a nossa Defensora Raquel Gomes possa, com energia, levar justiça corrigindo esta falha e este ato e ausência do Estado em Ouro Preto e região. Também pedimos e fomos saber que aquele nosso povo que foi passado para trás, violentado e tirado os direitos pela arcata, que arrancou os dentes, que recebeu 30, 40, 100 mil reais para o tratamento de dente das pessoas, estas pessoas, depois da audiência pública que realizamos na Assembleia Legislativa, foram acolhidas pela Defensoria Pública do Estado e que, portanto, estão tentando encaminhar para que essas pessoas tenham uma reparação imediata com solidários, dentistas solidários que estão colocando dente na boca das pessoas, até tivemos notícia de óbito de pessoas com depressão. Tem pessoa com insegurança alimentar porque os dentes foram arrancados e não podem comer. Tem pessoas que não podem trabalhar porque a sua face foi machucada, vilipendiada, arrancada pela arcata. Então, deputada Leninha, trago aqui também notícia de uma possível justiça que, ao menos, a Defensoria Pública pode escutar pessoas que colocaram todas as suas economias para poder ter a saúde bucal, a saúde do corpo e a saúde da mente. Por isso, para finalizar, podemos também solicitar a esta Defensoria Pública que pudesse também a convite do bloco e desta Assembleia vir a esta Casa para que possamos entender a atual situação das assessorias técnicas que se encontram também no território das bacias do São Francisco e na bacia do Rio Doce. Em razão também de tanta coisa que temos visto se perpetuar, quero dizer que o crime de Brumadinho continua, que a população está com níveis de metais no seu organismo que sequer foram tratados ainda pela justiça, que o nosso povo de Brumadinho, de toda a bacia do São Francisco, também da bacia do Rio Doce, que hoje clamam para que as águas tenham qualidade para devolver a vida, que os níveis de metal aqui estão submetidos pela poeira, pela ingestão da água que está contaminada, pelos alimentos, pelos animais, possa, de fato com as assessorias técnicas avançar. Por isso, é papel da Defensoria Pública do Estado defender a nossa população e o meio ambiente. Nós não podemos continuar a ser contaminados em razão do meio ambiente ter sido atacado de morte. Por esta razão, deputada Leninha, deputada Macaé, nós queremos que a Defensoria Pública Estadual mantenha com legitimidade a razão para a qual existe, que é defender os mais pobres, que é buscar justiça e reparação e que o Ministério Público entenda que ele tem que estar do lado do povo, que não pode fazer às vezes de justificar as mineradoras que excluem, degradam e matam. Nessa saudação, neste longo discurso, lamento ter que dividir este microfone que ficou contaminado no dia de ontem com uma boca tão imunda para pedir aqui justiça e reparação. Nossa gratidão, deputada Leninha, presidente desta sessão e vice-presidente desta casa, nós estamos juntos porque as mulheres sofreram muito e estão sofrendo muito e vocês que estão deputadas estão sendo ameaçadas por aqueles que vêm fazer discurso, mas que sabem que na internet e no crime virtual estão ameaçando as nossas mulheres por isso nós não vamos sossegar enquanto qualquer tipo de ameaça à vida acontecer. Seu tempo, por favor, deputado. Muito obrigado, deputada Leninha, obrigado, deputados que me ouvem, saudação de boa tarde deste plenário. Obrigada, deputado Leleco, esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência, a presidência informa que com a retirada de tramitação do projeto de lei 1071 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei número 1172 de 2023, também do deputado Sargento Rodrigues, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23. Assim sendo, a presidência nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno, encaminha o projeto de lei número 1172 de 2023 às comissões de justiça, de segurança pública, de administração pública e de fiscalização financeira para aparecer. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos número 2.990 de 2023 da Comissão de Administração Pública, 3.277, 3.279, 3.366 de 2023 da Comissão de Educação, 3.296, 3.297, 3.299 e 3.301 de 2023 da Comissão de Segurança Pública, 3.305 a 3.308, 3.310 e 3.355 a 3.357 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos, 3.315, 3.316, 3.364 a 3.365 de 2023 da Comissão de Cultura, 3.319, 3.321 a 3.327 de 2023 da Comissão de Saúde, 3.328, 3.331 a 3.337, 3.339 a 3.345, 3.347 a 3.352, 3.354, 3.359 e 3.362 de 2023 da Comissão de Transporte, 3.374 a 3.376 da Comissão de Agropecuária, publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Transporte, reunião ordinária de 22 de 8 de 2023 e Comissão de Cultura, Direitos Humanos e de Agropecuária, reuniões ordinárias de 23 de 8 de 2023. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente, requerimento número 3.046 a 3.050 a 3.055, 3.057 a 3.061, 3.063 a 3.066, 3.068 a 3.073, 3.075 a 3.076 de 2023 do deputado João Vítor Xavier, solicitando respectivamente o desacredimento dos projetos de leis número 1.120, 1.124, 1.294, 1.636 e 1.644 de 2015, 5.241 e 5.319 de 2018, 522 e 1.109 de 2019, 2.143 de 2020, 2.432 e 2.749 2.750 2.751 e 2.752 3.184 3.265 3.266 de 2021, 3.717 3.757 3.758 3.762 3.802 3.886 3.951 4.088 4.089 de 2022 requerimento número 3.209 de 2023 da deputada Ale Portela solicitando o desacredimento do projeto de lei número 3.467 de 2022 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimento número 3.303 de 2023 do deputado André de Jesus solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 232 de 2023 que aguarda aparecer na comissão requerimento número 3.318 de 2023 do deputado Sargento Rodrigues solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1071 de 2015 cujo parecer pela inconstitucionalidade aguarda a inclusão em ordem do dia a presidência ainda defere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno requerimento número 3.177 de 2023 do deputado Charles Santos e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a faculdade de direito Milton Campos pelos seus 50 anos de história excelência e tradição a presidência defere ainda o requerimento de conformidade conhecido o 21º do artigo 232 do regimento interno a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1696 de 2015 do deputado Dalmo Ribeiro Silva que havia sido distribuído na comissão as comissões de justiça e fiscalização financeira seja redistribuída as comissões de justiça e administração pública em razão da natureza da matéria ficando mantidos os atos processuais praticados até o momento a presidência tem de vista o desarquivamento do projeto de lei número 3757 de 2022 do deputado Dalmo Ribeiro Silva determina nos termos do artigo 2º do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 733 de 2023 do deputado professor Cleito por guardarem semelhança entre si a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 5241 de 2018 o deputado Dalmo Ribeiro determina nos termos do inciso segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 5245 de 2018 da deputada Ione Pinheiro por guardarem semelhança entre si com a palavra o deputado Bruno Engley para a questão de ordem Obrigado senhora presidente boa tarde a vossa excelência boa tarde aos colegas senhora presidente eu pedi essa questão de ordem porque há pouco tempo eu fiquei na dúvida se a gente estava no parlamento mineiro ou no circo que teve deputado aqui fazendo papel de palhaço subindo aqui na tribuna fazendo um teatrinho de que está limpando o microfone ora em primeiro lugar eu acho importante ressaltar que aqui na assembleia a gente tem uma equipe de limpeza muito competente então está tudo muito limpo os microfones as cadeiras as tribunas não precisa vir aqui fazer essa palhaçada agora é engraçado que o deputado traz o álcool aqui para limpar o microfone ainda bem que não foi o Lula que falou ontem porque se fosse nem ia precisar só com o bafo de cachaça já esterilizava aqui o microfone mas o curioso é que o deputado vem aqui e chama o presidente de genocida não há mentira deslavada fala que o presidente matou mais de 700 mil aliás repetindo a mentira do ladrão de nove dedos que fala que bolsonaro matou mais de 600 milhões mas é engraçado Bolsonaro é genocida porque não comprou a vacina isso e aquilo a diferença do discurso da prática que o bolsonaro mandou comprar todas as vacinas disponíveis assim que essas foram aprovadas pela visa e todo mundo que quis se vacinar contra a covid no Brasil se vacinou inclusive a vacina que o deputado tomou eu presumo foi comprada pelo governo Jair Bolsonaro o que Bolsonaro sempre defendeu é a autonomia de cada cidadão escolher se vacinar ou não coisa que aliás eu também defendo inclusive tenho orgulho de ser o autor da emenda aqui nessa assembleia que estabelece que a vacinação contra a covid-19 no estado de Minas Gerais é facultativa mas eu faço aqui uma pergunta ao deputado por que o deputado não sobe a tribuna para chamar o Lula de genocida porque o Lula não quer comprar a vacina da dengue que já foi aprovada pela visa a vacina desenvolvida pelo Japão toda pessoa que morrer de dengue agora na conta do Lula vamos chamar o Lula de genocida também esse sim se nega a comprar vacina coisa que o Bolsonaro nunca fez é só mais uma mentira deslavada para atacar uma pessoa honrada que o Bolsonaro diferente do Lula nunca foi condenado o Lula sim condenado em três instâncias por roubar o dinheiro do povo então só mostra a cara de pau a hipocrisia desse povo para atacar o presidente o recado aqui é um só Jair Messias Bolsonaro nascido de novo e diz de fora é oficialmente cidadão de Minas Gerais e o choro é livre questão de ordem agora para encerrar aqui presidente nos dois minutos que faltam depois que a gente viu essa performance artística para não dizer outra coisa da limpeza do microfone aqui do plenário da assembleia a gente teve um outro deputado que veio e fez o discursinho na mesma linha ai porque o Bolsonaro isso e o Bolsonaro aquilo ai porque Zema estava envergonhado ai porque não sei o que Zema foi brilhante em seu discurso de dizer que os quatro anos que ele conviveu com o presidente Jair Bolsonaro Minas Gerais tinha o tapete estendido em Brasília para ter os seus interesses atendidos e ressaltou aqui os avanços importantes para o nosso estado aqui para a Minha BH viabilizamos finalmente a linha 2 do metrô coisa que inclusive o partido do Lula tentou sabotar tentou ir na justiça para derrubar a linha 2 que é tão importante para os moradores do Barreiro fizemos sim duplicação na 381 avançamos em trechos importantes na chamada Rodovia da Morte graças ao trabalho conjunto de Romeu Zema e Jair Bolsonaro que foi possível começarmos a exploração do lítio no Vale do Getinhonha uma região tão pobre que agora vai ter uma oportunidade de desenvolvimento de geração de emprego mas eles dizem que defendem os mais pobres eles não querem defender os mais pobres não porque eles gostam de manipular esse povo e garantir o voto desse povo e mais para mim o mais constrangedor foi o deputado próximo ao Lula vim aqui falar das visitas dos ministros da visita do Flávio Dino da visita de não sei quem sabe por quê? que hoje é dia 29 de agosto o Lula já rodou meio mundo e ainda não pôs o pé em Minas Gerais como presidente é esse o prestígio que Minas Gerais tem deve estar com inveja então que o Bolsonaro ganhou o título cidadão honorário marcou viagem que até agora não tinha vindo oito meses ignorando o nosso estado oito meses que Minas Gerais é tratado como lixo oito meses que ele tem cumprido aliás a única promessa que ele cumpre tem tentado cumprir a sua promessa de fazer o Zema se arrepender de não tê-lo apoiado aliás todo mundo lembra eu vou encerrar porque meu tempo está acabando a palhaçada que foi o pessoal do Lula obstruindo a votação do PAF aqui no plenário e logo que nós perdemos o prazo o Lula igualzinho o senhor Barriga batendo na porta do Zema falando pague o aluguel quer dizer num jogo de carta marcada onde a esquerda atrapalha o avanço de Minas Gerais aqui e o governo federal trabalha contra Minas Gerais felizmente o governador Romeu Zema lembra o que é ter um governo aliado do nosso estado e por isso a justa homenagem ao ex-presidente Bolsonaro obrigado senhora presidente com a palavra ao deputado Eduardo Azevedo obrigado presidente bom da situação na qual nós estamos indo o Brasil daqui a um tempo vai parar por que eu estou dizendo isso quando você tem um problema de saúde você procura aonde um posto de saúde quando a lâmpada do posto da rua queima você vai aonde na prefeitura quando tem um buraco para poder tapar você vai aonde na prefeitura as prefeituras estão pedindo socorro por que o que acontece hoje no Brasil a arrecadação dos municípios diminuiu porém as receitas estão cada vez mais aumentando então eu pedi essa questão de ordem para fazer coro para poder manifestar o meu apoio a AMM Associação Mineira de Municípios não só a AMM mas em todo o Brasil pela paralisação das prefeituras em protesta ao que a falta de repasse e a falta de zero que o governo federal tem com as prefeituras olha aqui para você ver Imperatriz adere a paralisação de um dia contra a redução do FPM eu vou ler a matéria aqui porque Imperatriz é uma cidade maranhense e maranhense é uma cidade dominada pelo PT está aqui a fala do prefeito a situação está bem delicada no início do governo Lula não está tendo fluxo como tinha antes sempre acontecia o repasse no mais tardar em maio e era sempre bem equilibrado mas a gente espera que os deputados federais resolvam isso a CISRAM por efeito de Imperatriz do Maranhão quer dizer então o Lula está achando que dinheiro cai árvore os problemas reais da população estão dentro dos municípios não estão na Assembleia Legislativa não estão no Congresso não estão no Senado não estão com o Lula não e o que o Lula faz para poder resolver isso qual que é a atitude que o governo federal tem para poder resolver esse impasse com as prefeituras cadê a promessa de campanha que foi que olhar para os mais pobres os mais pobres estão lá na ponta na prefeitura lá no estado no interior é ali que estão os mais pobres o que você está fazendo por eles Lula absolutamente nada sabe o que você está fazendo você está esbanjando você está criando ministério você está promovendo mais um caos no Brasil e olha o que eu estou falando é sério as prefeituras vão parar e o Brasil pode parar vamos voltar no passado aqui já que falaram tão mal do governador Zema só para refrescar a memória da turma na época do nosso amigo ex-governador Pimentel que foi um desgoverno que quebrou o estado está aqui prefeito de Nova Resende Celso de Oliveira PT é encontrado morto dentro de rádio comunitário por quê? porque não estava tendo repasse gente não repassa o governo federal não está olhando para as prefeituras e nós estamos encaminhando para o caos olha o que eu disse o dinheiro não tem que ficar em Brasília não tem que ficar na Assembleia tem que ficar nas prefeituras porque os problemas reais os problemas reais da população está onde? é na cidade então está aqui manifesta o meu voto de apoio a todas as prefeituras que vão parar em manifestação a esse desgoverno que ao invés de preocupar e resolver o problema das prefeituras sabe o que ele está fazendo? criando um ministério para poder colocar a companheirada colocando gente para tudo quanto é lá dentro do Brasil cabelo de emprego esbanjando com a janja para lá e para cá igual o Bruno falou e nem sequer pisou em Minas Gerais até agora e promovendo o caos dentro do Brasil agora aproveitando ontem eu quero falar da irresponsabilidade de uma deputada aqui dessa casa sabe por quê? ela promoveu uma manifestação no dia que o presidente estaria aqui de grupos completamente antagônicos querendo promover o quê? discórdia confusão contenda para depois chegar aí vitimizar e falar assim olha os patriotas nos atacaram mas Deus é tão bom que eles eram um gato pingado aqui ontem essa assembleia encheu de verde e amarelo lá fora não tinha jeito nem mais de andar então a irresponsabilidade dela ao convocar esses grupos manifestantes militantes para vir aqui para a porta da assembleia foi frustrado sabe por quê? porque eles eram minoria a assembleia ontem era verde e amarela e ainda bem que o nosso presidente Bolsonaro tem um título de cidadão honorário de Minas Gerais enquanto o outro tem o título de o maior ladrão da história do Brasil presidente questão de ordem presidente eu me inscrevi primeiro para a questão de ordem aqui presidente não suporta ouvir a verdade ele fica pedindo por favor eu não concedi a palavra para nenhum deputado ainda por favor qual a palavra o deputado capulista obrigado presidente boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais é uma honra uma honra utilizar essa tribuna depois de que depois de ontem o melhor presidente da história do Brasil a brilhantar essa casa com a sua participação que lotou as galerias lotou do lado de fora da assembleia e é isso é isso que a esquerda não suporta é a capacidade que esse homem tem Jair Bolsonaro de mobilizar a população brasileira nós não temos militância paga aqui não tem ninguém da CUT não tem MST não tem movimentos pseudo sociais que se arrogam como representantes do povo mas que apenas o utilizam para proliferar o seu plano de poder e de miséria porque é isso o que o PT faz então graças a Deus é uma honra ter participado desse título de cidadão honorário para o presidente Bolsonaro que foi renascido em Juiz de Fora eu que estava lá em Juiz de Fora no dia que ele tomou a facada na condição de policial militar ajudei no resgate enquanto ele estava sendo operado dobrei o meu joelho no chão na capela da Santa Casa de Misericórdia e clamei a Deus pela vida dele assim como a nação brasileira fez e recebeu um livramento porque com certeza hoje não existiria mais Brasil se fosse aquele poste do Fernando Haddad que tivesse assumido enquanto presidente aquela época e pode ter certeza me perguntaram esses dias o que a direito tem que fazer Caporezo para voltar ao poder eu falei não tem que fazer nada é só deixar o Lula porque o Lula ele vai fazer tudo sozinho ele está acabando com o Brasil é uma vergonha a ingerência desse sujeito então eu sei né tentaram me calar aqui antes que eu falasse porque eles não não aguentam não suportam ouvir a verdade que Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil que ele merece esse título e principalmente que ele visitou Minas Gerais primeiro do que o atual presidente da república que vive viajando Brasil pelo mundo afora porque está fugindo com o rabo entre as pernas como um cachorro covarde que tem medo dos problemas que enfrenta o Brasil na ingerência dele e diante disso presidente eu peço encerramento de quórum de sessão por falta de quórum por favor a direita vive Minas Gerais obrigado a presidência informa que a questão de ordem inclusive não foi feita em qual artigo do regimento interno dessa casa então dessa forma a palavra com a deputada Macaé presidente eu peço encerramento de plano por falta de quórum importante lembrar aos parlamentares que ao pedir questão de ordem essa mesa vai pedir qual o regimento interno da casa para proceder com a reunião de plenário uma boa tarde a presidência encerra a reunião convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 30 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 53 minutos esta foi a deputada Leninha primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa encerrando a reunião ordinária desta terça-feira dia 29 de agosto de 2020 e 20 de agosto